Um relacionamento saudável, ele é baseado no crescimento de ambos, tá ligado? No crescimento do homem e da mulher. Só que você tá num relacionamento ruim, negativo, isso vai fazer com que você fique acomodado, porque qualquer coisa que você faça tá errado, tá ligado? Nada do que você faz presta. Então, essa dinâmica negativa, esse conflito, brother, isso vai te consumir tanto tempo e energia, vai te deixar drenado, e você podia estar investindo essa energia em outras coisas, na sua carreira, no seu trabalho, no seu futuro. Uma das coisas que mais acabam com a confiança e autoestima de um homem é estar em um relacionamento ruim. Escolher uma mulher aí que, enfim, não é fiel, não é parceira, não vai ser legal com você, e que vai te trazer problemas aí emocionais, problemas pra sua mente, enfim, que vai trazer problema pra sua vida. Então, assim, entrar num relacionamento com a mulher errada e ficar em um relacionamento ruim, tá ligado? Que te traz prejuízo, é uma coisa que, brother, detona com a sua confiança, detona com a sua autoestima. Por quê? Porque você vai começar a se questionar, tá ligado? Se você tá dentro de um relacionamento e você não é respeitado, você não é bem tratado, pelo contrário, ela falta o respeito com você, te maltrata, fica te colocando pra baixo, tá ligado? Nada do que você faz tá bom. Brother, o que acontece? Se você se mantém nesse relacionamento, o seu cérebro vai ter que achar alguma forma de justificar por que você tá dentro daquela situação ruim. Vocês entendem? A nossa própria mente começa a buscar uma justificativa, um porquê de você se manter nessa relação ruim. Justamente nessa busca de um porquê, você começa a duvidar do seu valor próprio, entendeu? Do seu valor como homem e da sua capacidade. Você, sozinho, você começa a se colocar pra baixo, porque a sua mente vai fazer isso com você. Vai justificar você estar em um relacionamento ruim, pelo fato de você ser um cara que não vale mais do que isso, né? Então, você mesmo começa a se colocar pra baixo, tá ligado? Você pode começar a se criticar, tá ligado? A se diminuir. Principalmente quando você lida com uma pessoa que tá diminuindo a sua autoestima, que tá te maltratando, tá ligado? Brother, você começa... Isso vai detonando a sua autoestima, a sua confiança, e você começa a duvidar de si mesmo, tá ligado? Você começa a duvidar do seu valor como homem. Você vai abrindo mão do seu amor e respeito próprio. Fora isso, meu irmão, tem a montanha russa de emoção, assim. Você ficar em um relacionamento que é prejudicial a você ou com a mulher errada, brother, isso vai envolver uma boa carga de tempestade emocional aí, tá ligado? Assim, se você baixar a cabeça pra tudo, beleza, você vai ter menos atrito. Só que, mesmo você tendo menos atrito e baixando a cabeça, brother, vai ser discussão, você vai sofrer manipulação, você vai estar eternamente em conflito. Você vai ficar numa situação que você tá vivendo tanto estresse e negatividade, que, mano, isso faz mal pra gente por dentro, tá ligado? Isso vai corroendo a sua confiança, você vai duvidando a sua capacidade como homem. E isso, brother, essa avalanche de atrito, de emoções negativas, né? Essa tempestade de emoção, cara, isso vai te drenando, tá ligado? Você começa a ficar exausto, ansioso, estressado, e óbvio que isso vai fragilizar o seu psicológico, vai fragilizar o seu emocional. E é óbvio que você ficando fragilizado dessa forma, isso vai impactar na sua autoconfiança, tá ligado? Em vários aspectos da sua vida. Não só no relacionamento, mas trabalho e em várias outras áreas. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição, pra você baixar meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Fora isso, tem a questão que eu falei, de você perder a sua autoestima. Se você tá ao lado de uma mulher e ela fica te colocando pra baixo, fica te diminuindo, te maltratando, te desrespeitando, diminuindo as suas vitórias, entendeu? Mesmo quando você faz alguma coisa certa, ela te critica, ou critica a sua aparência, tá ligado? Critica alguma característica sua, alguma atitude sua, ou critica até os seus objetivos. Imagina que você tá com uma mulher e você quer começar no marketing digital, e ela, ah, você tá achando que você vai ficar rico com isso e tal? Fica duvidando a sua capacidade e te diminuindo. Brother, com o passar do tempo, você pode começar a acreditar nesses comentários negativos dela. Você pode começar a entrar na onda dela, entrar no frame dela e internalizar isso, tá ligado? E óbvio que isso também vai diminuir a sua confiança, a sua autoestima. Fora a questão de isolamento, tá ligado? Principalmente se você estiver se relacionando com uma mulher, assim, narcisista e manipuladora mesmo, cara, ela vai começar a falar assim, Ah, eu não quero que você ande com fulano, não quero que você ande com ciclano, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Às vezes ela pode até te afastar da sua família, tá ligado? Da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu irmão. Então, assim, essa sensação de isolamento dos seus amigos, da sua família, você não ter essa rede de apoio e acabar sendo controlado, né? Dominado dentro de uma relação tóxica. Brother, isso faz muito mal pra você. Você perder essa sua rede de suporte vai fazer com que você se sinta isolado, sozinho. E a sua única fonte de conexão emocional, por mais que seja uma conexão emocional ruim, vai ser essa mulher aí que, tipo, Brother, tá acabando com você, tá ligado? Então, é péssimo isso. Isso também é outra coisa que detona a sua autoconfiança. Outra coisa muito ruim, você começa a ter a sensação de que você tá, tipo, pisando em ovos, tá ligado? Exatamente pisando em ovo. Porque, assim, você começa a receber tanta crítica e falta de respeito e coisa do tipo, você começa a ser tão diminuído que, assim, você sabe que qualquer... Mesmo quando você tenta agradar ela, ela vai achar algum jeito de taxar aquilo de negativo. Então, Brother, imagina você tá numa situação dessa. Você tá num relacionamento e tudo que você faz tá errado, você sempre tá errado. Óbvio que isso vai fazer mal pra você. E isso pode ir além do relacionamento. Você pode começar a ter essa sensação de pisar em ovos, Brother, em vários aspectos da sua vida. No seu trabalho, dentro do seu negócio ou até com a sua família. E aí, Brother, você vai se tornar medroso e você vai ter medo de arriscar na vida, medo de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você vai ficar estagnado por medo de falhar, tá ligado? Então, esse tipo de limitação é horrível, cara. Fora que, se você se privar de arriscar, se você se privar de evoluir, Brother, você vai ficar... vai virar um cara acomodado, tá ligado? Um relacionamento saudável, ele é baseado no crescimento de ambos, tá ligado? No crescimento do homem e da mulher. Só que, você tá num relacionamento ruim, negativo, isso vai fazer com que você fique acomodado. Porque qualquer coisa que você faça tá errado, tá ligado? Tudo que você faz, nada do que você faz, presta. Então, essa dinâmica negativa, esse conflito, Brother, isso vai te consumir tanto tempo e energia, vai te deixar drenado. E você podia estar investindo essa energia em outras coisas. Na sua carreira, no seu trabalho, no seu futuro. Fora que, se mantém em um relacionamento negativo, ele acaba criando uma crença limitante, acaba te deixando desacreditado de relacionamento, tá ligado? Imagina você passar, sei lá, Brother, três, cinco anos do lado de uma mulher que não é uma boa mulher com você, tá ligado? Que só te coloca pra baixo. É óbvio que você vai... Principalmente se rolar traição, esse tipo de coisa, é óbvio que você vai desenvolver questões aí, tá ligado? Você vai ficar com dano emocional, achando que toda mulher vai te trair, tá ligado? Que você nunca vai achar uma mulher maneira. Ou você vai colocar suas expectativas lá embaixo, tá ligado? Tipo, se ela não me trair, já tá bom, mano. Pelo amor de Deus, né? Então, todas essas coisas aí que eu falei, em relação a se manter em um relacionamento negativo, tudo isso pode e vai acabar com a sua confiança. É por isso que você não deve se manter em um relacionamento negativo. Se nesse momento você tá em um relacionamento e não tá legal pra você, se ela só te critica, só falta o respeito com você, só te diminui, nada do que você faz tá bom. Se você tá vivendo esse tipo de situação, ó... Esqueletada, meu querido. Esqueletada porque isso daí é receita pra te dar um ruim aí, beleza? E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.